Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro, e vocês estão no canal Minis.car Galera, tá muito frio, tá muito frio aqui na cidade de São Paulo, rapaziada, não sei no estado de vocês Mas aqui tá frio, viu? Beijos lá, muito obrigado a todos pelos compartilhamentos, likes, comentários, agradeço a todos E por falar aí, a galera aí que é fã, que comenta, o David Torres, ele pediu pra mim mandar um abração pra cidade de Boituva Olha só que legal galera, grande abração aí pra galera da cidade de Boituva O David Torres aí pediu pra mim deixar esse recado, tá dado aí, abração a galera aí Da cidade E hoje galera, temos um vídeo especial, que falar inscritos, então aí ó, atendendo a pedido de vocês É do Evandro Gomes, galera, ele falou pra mim, abração Evandro Ele pediu pra eu, tá fazendo um vídeo falando sobre os dioramas, acho que ele viu o diorama aqui, né E ele falou assim, Leandro, faz um vídeo aí sobre dioramas, lugar local pra comprar E galera, vamos tá filmando hoje meus dioramas aqui, falando um pouquinho Na verdade eu tenho dois só dioramas, né O restante eu não considero como diorama, eu considero como estúdio, né, estúdio de gravação aí pra tá apresentando as miniaturas pra vocês, né Então vamos lá, vamos ver esses dois dioramas e eu coloquei aqui no meu espaço os dois estúdios de gravação Porque tenho três, né, não cabe, então vamos filmar os dois aqui E o outro vocês conhecem bastante, né, que é aquele cenário de estrada Que eu vivo postando os vídeos lá Bom, vamos lá, vamos ver esses belos dioramas aí em detalhes com vocês Ó, eu vou mostrar esse aqui que foi o primeiro diorama que eu tive Esse aqui eu comprei lá na loja o Mundo das Miniaturas, tá, galera Já faz um ano e meio aí ou dois anos já Eu não lembro o valor, galera, eu acho que na época foi uns 400 Os 380, eu não lembro, galera, faz muito tempo E olha que legal, né, ele já vem com esses cortão aqui desmontado, tudo iluminado, ó lá Ó, bem bacana, você vê, ó Aqui eu coloquei a picape Chevrolet enxerida, porque na verdade ele vem assim, ó Deixa eu tirar ela aqui Ele vem desse jeito aqui, ó Algumas coisinhas eu modifiquei, tirei o excesso de coisinhas que eu achei que tinha mais Olha que legal a foto do escortão Então ele veio assim, ó Ele não veio com duas miniaturas, tá Aí tem as peças do escorte, ó Endurada ali Vem com iluminação de LED, olha que legal Telhadinho, né E aí eu acabei colocando Um escortão aqui Aliás, mais uma miniatura junto, né, com esse cortão Olha que bacana, ó Eu até fiz um vídeo outra vez Um bom tempo já, né Outra vez, né, uma certa vez Um bom tempo eu tinha feito Eu fiz um vídeo aí no canal mostrando Eles em detalhes, ó O cara colocou até umas fotos ali das mulheres Um banquinho, né, um banquinho pra sentar As ferramentas Que legal Olha o banquinho dos cortão Outro tirou Deixou ali de canto Tipo, tá mexendo no carro, né É uma oficina, né Bem legal E essa aqui também, ó Da Volkswagen Que aí eu coloquei esse Mercedão aqui também junto Pra acompanhar o Fusca Tinha até uns inscritos lá perguntando Dessa Mercedes aqui, ó Tá aí Junto com Com o Fuscão aqui, ó Os alemães juntos, né Esse é muito legal também, ó Temática da Volkswagen As peças do Fusca Bacana Ó Ferramentas E Todas as partes do Fusca aí desmontada, ó Legal E o Mercedão Esse aqui eu ganhei do inscrito, Danilo Coloquei aqui no diorão junto Bacana, né, pessoal Olha, eu tirei a A Mercedes Pra vocês Olharem com detalhe, né Que ele vem assim Aí isso aqui, ó Acrescentei Acrescentei Essa roda Coloquei aqui Deu uma modificadinha Deixei mais a minha cara, né Deu uma modificadinha de leve Nesse diorama Bem bacana, né, pessoal Esse aqui é um dos nossos estúdios, ó Tem vídeo no canal aí com esse estúdio Eu modifiquei ele, tá Ele era todo Feito Voltado pra oficina, né O tema de oficina E aí eu modifiquei ele Fiz um estacionamento, né Uma garagem, ó Bacana Esse aqui eu mesmo fiz Com fita isolante amarela Recortei e tal E colei Ficou legal, né Tinha bastante adesivo Aí eu tirei um pouquinho Dos excessos de adesivo, né Ficava mais clean As iluminações Que legal, ó Isso aí tudo, galera Dá pra comprar Tem uma loja aqui Deixa eu mostrar o cartão pra vocês Depois, ó Depois vocês tiram um print Aí, ó Que legal Esse aqui eu encontrei lá No garagem 55 Num de estandes lá De miniatura Ó, que legal Tem tudo pra Você ter o seu diorama Lá, ó Acessórios Para seus dioramas LED Miniaturas Caixas especiais Adesivos Forrações Escolas E etc Tem tudo lá Olha que legal Aí, se vocês quiserem Montar um diorama Né Esse lugar aqui tem Tudo que você precisa Para montar um diorama Olha só Que legal Olha só Esse aqui eu modifiquei Todo também Ele estava Adaptado para a escala 1x32 Eu adaptei ele Para a escala 1x43 Assim como o outro Que eu mostrei pra vocês Também Um estacionamentinho Lá Esse aqui era Voltado para uma Uma garagem Também, né E aí eu inverti Fiz uma oficina Olha só Que bacana Esse aqui é Banco, né De miniatura Coloquei Tudo para a escala Eu cortei 3x Também tinha bastante Adesivo Eu dei uma Uma aliviada, né Para não ficar Tão carregado Olha só Que legal Galera, ó Essas pecinhas aqui Eu comprei tudo No mercado livre Ó Macaco Tudo para a escala 43 Você acha Para a escala Tá, galera Qual a sua escala Preferida Tem até 1x18 A 1x43 Aí você acha Eu não sei Mas eu acho Que até 1x64 Você consegue achar Esse quadro aqui Foi um inscrito Que me deu também O Danilo O Palão Olha que bonito Ficou bonito, né Galera Olha lá Eu adaptei tudo Para a escala Para o 43 E deixei livre também Isso aqui Eu não colei nada Deixei tudo solto Porque ou eu monto O cenário desse jeito Aqui Que aí vai ficar Bem parecido Com Como se fosse Um diorama, né Ou eu deixo ele livre Para ele postar Outras miniaturas Também De outras escalas Claro, né Olha Esse aqui eu comprei Tudo no mercado livre Eu comprei Esse elevadorzinho Essa parte de alinhamento Do carro, né Esse elevador de alinhamento Tudo no mercado livre Eu comprei Bacana, né Pessoal É isso aí, galera Espero que vocês Tenham gostado Minhas dicas Já dei aí Do cartão Olhar Pesquisar no mercado livre Lá você coloca Peças para diorama Escala para 43 Ou para 32 Ou para 24 Ou para 18 O que você acha, tá Mercado livre Eu acho até mais fácil ainda Mas tem essa loja aí também Que a gente controlou lá No evento do Galaxy 55 Que é legal pra caramba, né Também tem todo tipo Lá de peças Diorama Às vezes tem coisas lá Que às vezes você procura Na internet E não acha E pode ter essa loja Tá bom, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Abração Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui